Bem, pessoal, aqui a gente tem um Sony Vai, o processador Pentium, quarta geração, completo, com SSD, claro, eu vou estar mostrando para vocês no vídeo. Ele está com plástico todo aqui na lateral, tá? Só essa parte, que até está meio feio, mas como ele veio com plástico, eu vou deixar ele com plástico assim, tá? Que é plástico de proteção. Então, vamos lá para o vídeo. Antes, deixa eu falar da promoção. Então, se você está precisando de um HD portátil, de 500GB novo, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele. Eu vou deixar o vídeo da promoção aí embaixo na descrição, caso tenha interesse, é só dar uma olhadinha no vídeo. Então, vamos lá para o vídeo do aparelho. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Pentium 2117U, quarta geração 1.8, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB, mais gravador de DVD. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só ele avisar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, eu estou deixando uma tag aí em cima, é só clicar, assistir o vídeo e ver e comparar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. Então, tenha dúvida, dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Hoje eu vou te dar uma olhada. a gente vai estar falando da dynastia para o Real Madrid ou... e o português parece ser de repente uma tarefa de jogar mais no centro do campo, suena o himno do FC Barcelona! e agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, então deixa eu aumentar um pouquinho o brilho, a parte interna dele tá bem conservada, se tiver algumas marquinhas é marquinha de uso, mas nada que afeta o desempenho dele, tudo testado, tudo funcionando, aqui tá o plástico original ainda colado, que eu nem vou tirar, aqui na parte externa dele, deixa eu tirar o brilho fica melhor para ver, aqui tá, tá bem conservado, tem algumas marcas de uso também, depende do ângulo que possa ver, mas também tá nada diferente do vídeo, aqui a gente tem gravador de DVD USB 2.0, aqui tem os alto-falante, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 3.0, saída HDMI, entrada de cabo de rede, já não tem mais nem VGA, e aqui a entrada da fonte, ele também tem subwoofer, tá aqui, e tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, aqui embaixo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se tiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real e é notificado toda vez que eu fiz anual publicação, então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.